Bem-vindos a mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, eu sou a Jessy, eu sou estudante de letras da USP, eu estudo latim, e aqui nesse canal a gente fala de literatura e vida acadêmica, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do que eu estudo, e como eu disse, eu estou estudando latim justamente nesse take que eu estou mostrando para vocês, é como aprender no latim, é muito, muito bom esse livro, a gente tem a gramática, o vocabulário, os exercícios dos textos para a gente fazer, no momento a gente está traduzindo a comédia alulária de Plauto, e claro que é com uma sintaxe um pouco mais facilitada nesse método que a gente está utilizando, uma coisa para a gente absorver mais como é que funcionam as partículas, determinadas palavras, entender as conjugações, e aí nesse vídeo aí que eu fiz estudando, eu esqueci a câmera ligada, então eu gravei uma hora só de estudos do latim, só que eu já tinha estudado, começado meus estudos mais ou menos umas 6 horas da manhã, e foi até uma hora da tarde, porque eu tinha muita coisa para estudar e colocar em dia, então eu estou vendo verbos no presente e no indicativo ativo, aí eu coloquei em dia a primeira e a segunda conjugação nesse dia, o que mais? Eu estudei bastante sobre a morfologia, eu também fiz substantivos da primeira e segunda declinação, declinação da primeira declinação feminina, né, e a segunda declinação masculina, aí eu fiz vários exercícios, fiz exercícios de leitura, de tradução, e tudo isso na primeira sessão, né, a sessão 1A, 1B que eu estava vendo, e eu tinha começado um pouco a 1C, separado algumas coisas do vocabulário que eu preciso absorver, eu preciso segmentar, sabe, eu preciso gravar realmente, e eu ainda tenho muito mais coisa do latim para estudar, então estudar língua, principalmente quando você faz uma graduação, é ter muita, muita coisa para estudar, e às vezes parecer que não está dando conta, sabe, porque é tanta coisa que a gente precisa viver em tão pouco tempo, e a gente precisa dar conta, e a gente precisa principalmente saber para, mais para avaliação mesmo, né, e isso é muito complexo, porque parece que às vezes a gente não retém todo o conteúdo de língua, todo o conteúdo de gramática, porque o tempo é muito corrido, né, e às vezes a gente vai aprender determinados assuntos um pouco mais devagar do que outros, então a gente tem que estar em constância com os estudos de língua, eu tenho gostado muito de estudar latim, tem sido uma língua muito extraordinária, e que tem me ajudado muito mais a entender a própria gramática do português, porque eu preciso entender a gramática do português para me traduzir também, então não é só a gramática latina que eu preciso aprender de fato, mas eu tenho que saber como é que traduz também, isso é muito complexo, e conforme a gente vai avançando nos estudos, a gente vai vendo mais complexidade, a gente vai entendendo muita coisa, e para mim tem sido muito extraordinário, e também em paralelo estudar a literatura latina tem sido muito bom também, eu gosto muito da parte da literatura, e eu tenho me apaixonado bastante até por aprender a língua, uma coisa que eu acho engraçado, porque não aconteceu comigo exatamente no grego, eu não gostava muito de estudar língua, apesar de amar muito a literatura grega, então isso é muito bizarro, a gente vai aprendendo várias coisas. E no latim eu estou aprendendo muito melhor a fazer análise, então é análise de palavra por palavra, então a gente tem análise morfológica e análise sintática, e aí basicamente para quem não é da USP ou quem não é das clássicas, como é que funciona? Em cada aula a gente vai ler o texto em latim, a nossa pronúncia é restaurada, é uma pronúncia mais acadêmica, e depois a gente lê a sentença, as frases, e em latim a gente vai falar a nossa tradução, e a gente também vai fazer uma análise morfossintática de cada palavra, se é uma partícula, se não é, qual que é a função sintática dela ali dentro da frase, enfim, a gente vai absorvendo absolutamente tudo, né? Oi gente, eu estou fazendo esse take para atualizar vocês, isso, o barulho de água lá fora, porque está chovendo muito, então eu estudei muita coisa, eu revi a parte, eu estou vendo toda a parte gramatical da sessão A, então eu estou revendo, fiz alguns resumos no meu caderninho, que é esse caderno rosa que eu estou fazendo resumos aqui, então eu fiz bastante resumo, fiz bastante exercícios, principalmente de declinação e da morfologia da conjugação da primeira e segunda conjugação no latim, revi um pouquinho sobre os casos, então, e aí eu estou fazendo todos os exercícios da sessão, aqui eu fiz um exercício que eu achei interessante deixar aqui, aí fiz um pequeno resumo também de algumas coisinhas que, eu fiz um método da dica de tradução e eu fiz alguns exercícios de morfocentasse, para, tipo, fazer análise sintática de uma frase, essas coisas, aí agora só falta esse exercício de leitura aqui, esse texto eu já traduzi, eu preciso passar limpo ele, e depois de passar limpo eu vou ver uma aula que a professora deixou no mudo, que é o nosso sistema interno, para quem não é da USP, e eu acho que eu vou deixar só para amanhã, sessão B, eu não sei ainda, mas eu acho que seria uma boa eu começar, porém não tenho certeza, eu acho que depois da aula eu vou ter que dar um tempo de latim, porque eu estou desde as seis e meia, sete horas estudando, então assim, é muito tempo, é muita coisa, e eu estou estudando com muita parcimônia, sabe, com bastante cuidado, então, ai, eu tirei meu esmalte que estava me irritando, e agora, que depois que eu já almocei, né, que eu almocei agora, eu vou comer essa barrinha do Hershey's de café expresso, na verdade eu vou experimentar, porque eu nunca comi daqui do café expresso, então, é isso gente, daqui a pouco eu volto com as atualizações. Música Música Oi, oi gente, eu estou indo aqui para a educação, eu estava na Letras até agora, são quatro e meia da tarde, e uma segunda-feira, hoje é dia 1º de abril, e eu já decidi trancar, né, a disciplina da licenciatura que eu estou fazendo, eu não vou fazer só libras, eu estou indo para a biblioteca, porque eu tenho alguns livros para entregar, eu já mostrei eles aqui, qualquer coisa eu mostro de novo, e aí eu estou com vergonha, porque assim, a USP está meio, né, tem bastante gente por aí, bastante carro, e eu me sinto uma doida, falando com a câmera sozinha, e com o celular desse jeito, então, engolindo assim, um pouco a vergonhazinha, para falar com vocês, porque eu estou sem tempo de sentar e gravar, uma introdução do vlog, ou qualquer take, que não seja fazendo as coisas, então, vocês estão me acompanhando. Hoje é segunda-feira, então, eu estou de cara lavada, estou tipo, ai, comecei cansada a semana, por quê? Eu fiquei doente na semana da Páscoa, e também porque eu estava estudando, só que eu acho que não rendi tanto nos estudos, apesar de ter avançado um pouquinho em algumas coisas no latim, eu estou adorando estudar latim de verdade, e tem sido muito gostoso, aproveitou os estudos, só que essa semana foi de altos e baixos emocionais, e aí teve um monte de coisa para me fazer também, que eu não consegui dar conta, vida pessoal e vida puta, tipo, ah, sei lá, chuveiro que eu tinha que arrumar em casa, e eu tive que comprar um novo, coisas muito aleatórias, e aí, essa semana também, o que aconteceu? Eu excluí dois vídeos, que eu já tinha editado, e era para eu postar, e um deles era da Unesp, da livraria, que é a parceira do canal, e o outro era de recebidos pagos, recebidos pagos não, e o outro vídeo que eu tinha gravado e editado era da Iduspe, que eu adquiri dois livros, e aí eu ia fazer para vocês, pelos shorts, que eu acabei excluindo já eles editados, e excluindo os arquivos, e aí eu vou ter que regravar, só que eu estou sem tempo no momento, para regravar, e nesse momento, eu estou correndo, então eu estou meio sem fôlego, estou correndo, então nesse momento, eu tenho que ir para a biblioteca agora, e agora eu estou sem fôlego, enquanto eu falo com vocês, então aí, tem trânsito, barulho, pessoas, e agora eu vou parar de falar, porque eu estou perto do ponto, e aí eu não quero passar, vergonha, acharem que eu sou doida, já acham que eu sou doida, mas aí, vão achar que eu sou mais doida ainda, então, até daqui a pouco! Oi, oi gente, atualizando mais ou menos, sobre os meus estudos, eu estou doente, então por isso que eu estou com essa voz estranha, eu tenho um texto de latim para traduzir, a gramática latina para estudar, aí eu tenho a introdução nesse livro, para ler, e mais um artigo, artigo não, mas um tópico, digamos assim, que ele é dividido em tópicos, sobre elegia, e aí eu vou terminar de ler o prólogo, em uma pequena antologia, aí depois eu vou vendo conforme eu estou precisando, para ler para a aula de elegia, aí também eu estou lendo, vou começar o vídeo, amores e arte de amar, também, de elegia, aí, para a literatura grega, que eu estou fazendo uma disciplina de lírica grega, eu tenho que ler esse artigo em inglês, Classical Greek Attitude to Sexual Behavior, é bem interessante, na verdade, porque é sobre alguns costumes, né, que era, tipo, do couro feminino, e algumas espécies da lírica grega, é bem interessante, e aí, eu tenho ainda que assistir uma aula, mas, meio que uma palestra, da minha professora, de lírica grega, que está disponível no YouTube, vou deixar disponível para vocês, terminou de fazer umas anotações, da palestra, que eu estava vendo uma, e agora preciso ver mais outra, e isso tudo que eu tenho para estudar hoje, eu tenho ainda que ver, Marxismo, Filosofia da Linguagem, Uma Resposta à Ciência da Linguagem do Século XIX, Início do Século XX, que é sobre, também da minha professora, essa daqui é de Teorias do Texto, eu imprimi lá na Proaluno da Letras mesmo, então, tudo que vocês estão vendo empresta aqui, eu imprimi lá, e eu ainda, também para a lírica grega, esse daqui é para Teorias do Texto, né, que eu vou ter aula na sexta, e para a lírica grega, eu vou estudar um pouquinho também, ver os fragmentos de Simônides, e sim, a professora deixou disponível para a gente, as versões bilingües, a versão aqui em grego antigo, e as traduções, e ela mesma que fez as traduções, quando ela faz as traduções, ela indica, gente, desculpa, é que eu estou muito doentinha, então, toda hora eu fico limpando a garganta, mas eu tenho que gravar vídeos, né, então, a gente vai trabalhando, estudando mesmo doente, então, é isso, eu tenho esse, eu estou abarrotada de coisas, eu tenho tudo isso para estudar, hoje de manhã eu faltei a aula, porque eu estou muito doente, mas, em compensação, eu fiquei trabalhando, então, as coisas do estágio eu já fiz, já entreguei, respondi e-mail, fiz um monte de coisa, e agora eu vou sentar, para finalmente estudar, e aí vocês vão me acompanhando, tá bom? Tchau, Legenda Adriana Zanotto